O que é isso? Desculpa Baixa um, baixa um Caralho Tenho dois, tenho dois, para trás Traz 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 Com calma, com calma Forra! Sozinho! Sozinho! Aaaaaaaaaaaa! Super! Bein! Bein! Forra! Finalmente! Boa! Boa! Aaaaaaah! Aaaaaaah! Que é? Desculpa! Sem dúvida! Pernambu! A CIDADE NO BRASIL Vai! Junta, Filipe! Junta! Vem! 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 Vem, vamos lá! Vamos lá, boa mãe! Um gol, bola mais, vai buscar a bola, já Boa Baliza, baliza, baliza Manu Bola mais, baliza